E aí o Silvano fala isso, mano, você é muito louco, eu falei, por quê? Cara, você responde, você manda um áudio, é diferente quando você escreve, porque quando você manda um áudio, o cara fala, caraca, é o Michael que tá falando comigo, e isso, eu tenho a resposta dele também, ele fala, caraca, eu não acredito que você tá me respondendo. Conhecendo um pouquinho o perfil dele, a Juliana falou, ah tá, legal, você vai falar pro cara trabalhar na segunda e você vai dar a folga pra ele quando, fez Juliana? Eu não estou preocupado agora com isso, e ele também demonstrou que não está, eu acho que ele não tá preocupado com isso, senão ele tinha me falado. Aí em seguida vem a mensagem, Michael, se quiser pode contar comigo três meses, eu falei, você tá vendo, mano? Então, tipo assim, esse é o resultado de alguém que acredita no que você tá fazendo, na empresa. Se você pegar qualquer colaborador da Just Burger hoje, da linha de produção, ele sair de lá e ele for pra qualquer hamburgueria, mano, o cara tá feito. Porque lá é pressão, velocidade e padrão. Fala galera, aqui Rafael Ribeiro com mais um PodRJ, o programa que traz informação sobre tecnologia, alimentação e principalmente delivery. Só fera vindo aqui. Queria pedir a você pra dar uma força e se inscrever no canal, pra gente continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso pra você aqui. É só fera que a gente traz aqui e hoje não vai ser diferente. Já 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 vou anunciar o nosso grande convidado de hoje, só que eu preciso que você dê essa força, não custa nada, só clicar aqui, se inscreve no canal pra que esse conteúdo seja espalhado e a gente ganha audiência e consiga manter esse canal aqui maravilhoso com tanta informação boa pra você. Senhoras e senhores, hoje eu tenho um convidado muito especial. O cara é o campeão das hamburguerias, né? É um cara sensacional, tive o prazer de o conhecer. Senhoras e senhores, com vocês, Michael Rangel, da Justinburg. Michael, seja bem-vindo ao nosso programa aí. É um prazer, cara, falar contigo. E eu tenho certeza que esse programa vai ser sem igual. Legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Ontem estivemos lá no evento, foi um sucesso. Já te parabenizei com sua equipe, todos vocês, que foi algo surreal. Trocar com aqueles donos de restaurante é fenomenal. E deixar hoje gravado mais um pouco aqui pra quem quiser ouvir depois e tá se alimentando, porque a gente tem um pouco de experiência, né? Já passou bastante coisa, já sofreu bastante. Se a gente puder minimizar o sofrimento das pessoas aí com a nossa experiência, é muito gratificante. Maravilha. Cara, falando nisso, eu queria começar por um pouco da sua história, né? Assim, hoje a gente sabe a potência que é a Justin, mas eu queria entender como é que foi o começo disso, como é que começou tudo. A Justin nasceu, como eu falei lá pro público ontem, eu nunca fiz um hambúrguer, eu não sei fazer hambúrguer, a Juliana também não sabe fazer hambúrguer. Já fiz hambúrguer brincando ali e tal, mas nada sério, né? A gente tinha uma empresa de eventos e essa empresa ela fechava às 18 horas e a cozinha ficava parada e a Ju sempre quis fazer alguma coisa à noite. E ela ficava insistindo, vamos fazer, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. E eu, não, você tá maluca, o mercado, eu já tô louco com essa empresa há 14 anos, era uma das maiores de São Paulo de eventos também. Mas era o mercado que tava degradante, ele tava muito ruim, tava diminuindo muito e não tava rentável mais tanto como antes. E o método de trabalhar em evento, ele é muito sofrido. Então, tipo assim, é um pouquinho do que vocês passam ontem ali, né? É trabalhoso. Bastante. Carrega, descarrega, tem que funcionar no horário certo. Imagina 14 festas num dia só. Caramba. A gente fazia, tipo, os carros iam pra todo lugar de São Paulo, aí carro quebra, garçom não chega, sabe? É estressante. E aí o mercado começando a cair. A gente conheceu um rapaz, tipo, por obra do destino e de Deus, a gente fala que foi Deus que fez isso, né? Bateu no meu carro, e aí a gente começou a conversar, chamei ele pra trabalhar na empresa de eventos, nem sabe, nada de hambúrguer. E ele foi pra cozinha lá, ele era experiente na cozinha, tinha 20 e poucos anos de experiência em cozinha. Ele aceitou o convite, começou a trabalhar lá, daí um dia a Juliana comentou com ele que queria fazer alguma coisa à noite. Ele, ah, eu tenho experiência com hambúrguer, há 20 e poucos anos também de experiência e tal. Ah, legal, vamos fazer, vamos. Começou, montamos, o que você precisa? Ah, preciso de um cara pra atender o telefone, eu na chapa e um motoboy. Aí eu, mano, quando você não sabe nada, é engraçado, né? O que eu fiz? Comprei uma moto, falei, bom, se ele precisar de um motoboy, vocês compram. Comprei uma moto pro cara, tipo assim, quem comprou a moto? Você chama o motoboy com a moto, né? Comprei a moto, beleza, temos o motoboy. Com a minha moto, um cara pra atender o telefone, um amigo meu, tava precisando trabalhar. E eu falei pra ele, André, você toca aí, eu vou ficar uma semaninha com vocês aqui. Eu e a Ju, e depois eu tenho que voltar pra minha empresa, porque aí você toca aí, cara, vai tocando. Não acertei com ele o salário, eu não sabia quanto que eu pagava, não sabia quanto que ia render, não sabia nada. Aí ele falou, ah, mãe, vamos fazer um mês aí, depois a gente conversa. Falei, tá bom. Ele foi malandro nessa, ele foi ligeiro, porque o mês foi muito bom. Então, no primeiro dia deu 64 pedidos. Caramba. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Não tinha maquininha. Meus amigos chegavam lá, eu dei sacola pra eles entregar com a... Ah, vai lá, leva nesse endereço aqui, tá vendo? Coloca aí, leva lá. Ah, mas não tem maquininha. Leva da empresa de eventos. Pega essa daqui e leva lá. E tipo, foi assim. Eu levava também. E foi esse caos o primeiro dia. Segundo dia, a gente não entendeu nada. Caramba, estourou, não sei o quê. E eu tinha um círculo de amizade muito grande da igreja. E esses amigos também ajudou a pulverizar bastante na internet. E eu desmarquei a inauguração as três, quatro vezes. E eu acho que sem querer foi criando aquele senso de escassez, sabe? Tipo, vai vir hoje? Não, não foi. Vai vir essa semana? Não, não foi. E por que eu desmarcava, cara? É algo meu e da jovem. A gente é muito perfeccionista. As bandeiras do ticket de refeição não tinha habilitado ainda. E eu falei assim, só vou abrir quando tiver tudo habilitado. Eu quero aceitar dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, todas as bandeiras do VR. Por quê? Se der errado, eu tenho certeza que eu fiz tudo certo, completo, full. É porque não vendeu mesmo. Agora, se der certo, eu tenho mais chance de também estar completo, certo? E eu não vou me culpar. Porque, ah, se tivesse as bandeiras de VR, talvez venderia mais. Eu não. E eu, chatão, não abri enquanto não estava tudo habilitado. E naquela época demorava mais, 15, 20 dias. Eu fui... Beleza. Aí, no segundo dia, eu fui lá, 80 pedidos. Falei, caraca, meu. Resumindo, depois de ir lá pra cá, eu não saí mais da operação. Eu e a Ju ficamos internados lá, porque, tipo, não dava. Eles só três caras. Contratei mais motoboy, peguei mais maquininha. E aí, com quatro meses, eu quis fechar. A empresa de festas pra 14 anos. Caramba, cara. Aí ela falou assim, você é maluco, né? Você é doido. Então, amor, a primeira vista, né? Você apaixonou ali. Não, porque aí, voltando, que eu estava te falando de ser sofrido, eu me apaixonei. E a Ju se apaixonou pelo quê? Rafael, você pediu o seu hambúrguer, sua batata frita, né? Tô, Rafael, o seu hambúrguer, sua batata frita. Passa o cartão aqui. Acabou, cara. Não tem que descarregar carro, não tem que esperar o garçom chegar, não tem que ir lá pro outro lado da cidade, não tem que... Nada, cara. Eu me apaixonei com esse negócio. Então, eu costumo falar que... O problema que eu tinha, o que acontecia na Jusche, era a fichinha. O cara ligava lá e falava assim, minha batata não veio, minha batata tá murcha. Tá bom, amigão, cinco minutos saindo daqui, já tá lá. Vai trocar pra você. Cara, isso era lindo pra resolver perto do evento. Aí os caras falavam assim, mas não tem problema? Eu falei, cara, o problema que tem pra mim não é nada, porque uma falta de um lanche, uma troca de lanche, eu vou resolver assim, perto que eu resolvia. Então, foi assim que a gente se apaixonou pelo ramo, assim que nasceu a Jusche, e assim que começou tudo a história, despretensiosamente. Caramba. E aí, se tornou o seu negócio principal, muito rápido, e aí, o que você planejou pro futuro? Cara, então, como é que eu vou expandir isso aqui? O que você pensou à primeira vista? Cara, primeira coisa foi... É por isso que eu falo pra você que... O tanto que as pessoas reclamam do iFood, mas eu tenho um carinho também por eles. Eles são agressivos no mercado, tem o mercado todo na mão, mas assim, lá atrás eu tinha iFood e Uber Eats. Eu tava com... Nem um ano, eu acho. Eles me deram uma exclusividade, me deram uma condição diferenciada, e acreditou na minha empresa. Aí você fala assim, ah, Maicon, mas eles têm os números, ele... Tá, mas e por que a Uber Eats também não fez? Né? Então, por isso que eu falo que hoje a exclusividade... Ele não colocou uma arma na minha cabeça e falou, vamos ser exclusivos. Não. Ele acreditou primeiro na minha empresa, porque eu não era nada, cara. Eu tava nascendo. Que é um cara que... Não é do ramo, tava crescendo? Tava. Então, eu acho que a parceria com a iFood pro futuro foi muito boa. Segundo, ela me projetou bem no mercado, eles faziam alguns vídeos com a gente, já motivacionais. Tem uns na internet, quando você colocar Just Burger iFood, aparecem uns vídeos bem legais, lá do comecinho. E... As parcerias também que eu... Eu sabia que eu tinha que ter parceria com os grandes. Então, tipo assim, hoje todo mundo fala, ah, como que você faz pra ter a parceria com a Coca, com a Seara, com a Poleng, com a McKin, exclusividade e tal. Lá atrás, eu fui atrás dos caras. Eu me vendi pros caras e falei, ó, tá aqui. Eu sou assim, eu sou pequeno, mas eu tô crescendo assim. Tenho um contrato com a iFood em tantos anos. Você quer estar junto comigo? Eu quero você. Eu preciso de um atendimento diferenciado. E essas empresas entenderam e começou esse lance de vir as empresas e fechar um contrato maior a longo prazo, uma exclusividade. E isso foi muito bom pra gente. E, em segundo, que a gente, em terceiro, pro futuro, que a gente já entendeu desde o começo, é que precisava ter um time bom. Porque eu tinha um sentimento na empresa de eventos, como tava degradante o mercado, eu não conseguia pagar os meus colaboradores bem. Então, tipo assim, um garçom recebia 100 reais, mas tinha dia que ele ia pra um casamento, ele ficava das duas da tarde até meia-noite lá, por 100 reais. Isso me machucava demais, eu e a Juliana. E a gente falava assim, um dia eu vou ter condição de pagar melhor esse pessoal. E essa condição nunca vinha, e o mercado caindo, piorando, nunca vinha. Então, quando veio a Josh Burger e ela era mais rentável, era um mercado mais promissor, uma margem de lucro melhor do que no evento, a primeira coisa que a gente fez foi isso, nós vamos pagar bem nossos colaboradores. Então, a Josh, por a gente saber que ela foi um presente de Deus pra nós, eu quis fazer essa parte de participar da vida deles, desde o começo. Então, desde o começo eu tenho essa vontade, não é tipo, ah, nasceu pra criar uma cultura depois de um tempo, não, a vontade vem deles. Só que essa vontade, automaticamente, criou uma gratidão do outro lado. Sim. E aí começou lá de trás esse forte sentimento deles, com a gente, e de nós com eles. Então, não só financeiramente, depois começa a ter outras coisas que a gente foi criando pra eles e tudo mais. Então, o futuro, quando começou a crescer, foi esses três pilares. Eu acho que foi muito importante. iFood, as grandes indústrias fazendo parcerias e essa criação de cultura desde o começo, essa vontade de fazer parte da vida dos colaboradores. Eu acredito que o principal foi a formação da cultura do time. Sim. É porque se você não tem um time bom pra executar os seus processos lá, o próprio iFood não ia conseguir te tracionar, mesmo se ele quisesse, entendeu? É, se eu frustrasse ali com a equipe. Exatamente. Então, e você vê assim, aí a gente começa a entender como que você se tornou a potência que é hoje. Porque você conseguiu acertar lá atrás o que tem gente se conscientizando agora. É, exato. Quanto tempo tem da inauguração até? Cinco. Cinco anos. Então, você conseguiu há cinco anos atrás perceber o que o mercado tem gente que começou a enxergar agora. Porque tem uma cultura antiga de tratar o funcionário como simplesmente uma peça ali e pagar o salário e achar que a gente vive num país que sabe que o salário que o cara ganha não dá pra ele viver. Por exemplo, diferentes Estados Unidos. Estados Unidos, o cara ganha um salário mínimo que está em torno de dois mil dólares, dois mil e poucos dólares e o cara com dois mil e poucos dólares ele consegue viver. Ele tem uma vida digna com. Aqui, o salário mínimo mil e alguma coisa o cara não consegue viver. Nem se ele ganhar dois salários mínimos se o cara ganhar três mil reais se ele tiver filho. Não dá. Se ele tiver uma esposa pra ajudar aqui no Rio de Janeiro pra ele morar num lugar num lugar bom. Num lugar mais ou menos numa comunidade tranquila ele não vai conseguir porque tudo é caro, tudo aumentou. Enfim, eu acho que a maneira que a gente tem de fazer isso é o que você fez. Tentar sentar com o cara, conversar, entender muito bem cada um do seu time qual o perfil de cada um pra tentar solucionar ali esse problema e seguir com o cara. Lá nos Estados Unidos eles estão passando por um problema de mão de obra muito grande que lá já está pior do que aqui porque aqui você tem o cara e o cara fica ruim. Lá eles não têm o cara mais. Eu vi, eu fui lá recentemente os caminhões estão tudo com plaquinha precisamos de motorista. Exatamente. Está um caos. Sim, é porque hoje lá é um exemplo o cara prefere trabalhar por exemplo no Uber lá porque no Uber lá eu ouvi falar que tem jovem lá que faz 7 mil dólares por mês no Uber porque o cara se mata de trabalhar lá e enfim garoto novo e aí ele fala assim é muito melhor trabalhar no Uber pro jovem que eu trabalhar a hora que eu quiser do que eu me comprometer com o restaurante e ter que cumprir o expediente ficar lá às vezes com o bigo numa chapa ou então enfim então assim todo restaurante eu fui agora nessa feira que tem lá em Chicago na NRA Show que é uma das maiores feiras food do mundo e aí eu tive todo restaurante você entra tem a placa lá Hiding que é contratando e tal e aí eles começam a oferecer um monte de benefícios que não oferecia antes tem restaurante fechando parte do restaurante porque não tem funcionário loucura é bizarro e cara se a gente continuar uma hora isso vai chegar aqui então a gente tem que arrumar maneira de tratar melhor o colaborador de construir eu acredito que esse é o caminho hoje eu acho que o mais importante é quando acontece porque assim a gente na nossa correria a gente nem percebe que essa cultura está tão aflorada e boa na sua empresa a gente sabe que tem sabe que tem pessoas boas mas que nem na saída dessa minha gerente ontem eu vim pra cá e aí tem um menino que é novo que tipo ele ficou uma semana ele entrou pra fazer manipular a máquina de hambúrguer ele entrou aí a Juliana não sei porque que a Juliana que fez essa entrevista fazia tempo que ela não fazia entrevista mas ela ela falou esse menino parece que é bom aí beleza ele ficou lá uma semana uma semana aí a Rita a gerente falou assim nossa o moleque voa o moleque prestativo falou beleza coloque ele lá pro atendimento pra mim já ah com uma semana vai com uma semana coloque ele lá pra mim que eu quero testar ele lá então tá lá o moleque tá lá treinando já tá bom segunda quando é a folga da Rita a gerente ele que toma conta do atendimento lá e tal beleza aí essa semana ela saiu tal e ele falou assim ó Maicon eu tô de folga hoje mas eu tô por perto se você precisar de alguma coisa o dia que eu tava com o meu filho lá na empresa é só me chamar falei tá bom aí ele falou assim amanhã também seria a minha folga na segunda né você vai precisar de mim eu falei cara eu vou eu quero que você vá assim obrigado por você oferecer mas eu tô preocupado com a sua folga porque eu não sei quando que eu vou poder dar ela porque na outra semana você só tem a segunda e aí eu não sei como que eu vou fazer mas aí eu te garanto que eu faço alguma hora eu vou resolver sua folga aí que você vai trabalhar ele falou assim Maicon se você precisar de mim cara dois, três meses sem folga pra mim tá de boa pode contar comigo você tá entendendo cara eu não pedi pro cara dois, três meses eu pedi um dia ainda tô preocupado com o dia que ele vai folgar e ele já me deu tipo um espaço o cara fala isso tu fica com vontade de dar um mês pra ele de férias né cara tipo você fala e eu conhecendo um pouquinho o perfil dele a Juliana falou ah tá legal você vai falar pro cara trabalhar na segunda e você vai dar folga pra ele quando eu falei Juliana eu não estou preocupado agora com isso e ele também demonstrou que não está eu acho que ele não tá preocupado com isso senão ele tinha me falado aí em seguida vem a mensagem Maicon se quiser pode contar comigo três meses você tá vendo então tipo assim esse é o resultado de alguém que acredita no que você tá fazendo na empresa e fora ele eu recebi de mais dois da outra empresa de comida com um cara novo também que tá entrando agora faz pouco tempo seis meses tá lá e que eu já tava pensando em usar ele pra alguma posição mais estratégica o cara falando conta comigo e cara se você reparar esses são os caras que vão evoluir muito exato talvez eles vão evoluir tanto que a gente não consegue acompanhar o desenvolvimento dele ele vai acabar indo pra outra empresa melhor ou maior já que a nossa é sempre assim porque às vezes quem ouve isso de fora ah então vocês acham legal explorar o cara não tirar fogo não não é isso ele tá fazendo isso pro bem dele próprio ele tá se tornando uma pessoa melhor um profissional melhor tá ganhando mais experiência e vai ter uma hora que de repente por ele fazer isso ele vai se desenvolver tão rápido que talvez aquela empresa que ele tá não consegue acompanhar e ele vai trabalhar numa multinacional numa eu percebi que aconteceu muito isso aqui durante a minha trajetória como empreendedor que eu vi muito isso acontecer então assim é isso o cara ele melhora pra ele tá trabalhando não é só pra gente não é pra ele na reunião que eu fiz semana passada com eles eu falei sobre isso o Fran o Fran ele é o pizzaiolo chefe do Silvano sim e ele foi lá pra São Paulo pra acompanhar a abertura e ele ficou lá duas semanas comigo ou três não sei ele ficou lá quando a gente contratou os três pizzaiolos ele falou assim Maicon os caras são pizzaiolos mas assim eu acho que eles podem melhorar aí teve um dia que eu tava ouvindo uma conversa e eu aprendi isso com ele eu tô passando lá pro meu time ele falou assim eu estou aqui eu sou pizzaiolo eu tenho muita muita experiência e eu quero fazer de vocês melhores ainda que vocês já são então eu vou passar tudo que eu sei pra vocês tudo e eu não tô aqui pra perder tempo nem vocês se vocês quiserem vocês vão ser um melhor pizzaiolo amanhã então tudo que eu falar absorve aí eu falei caramba meu ele faz todo sentido porque assim o que eu lembrei se você pegar qualquer colaborador da Josh Burger hoje da linha de produção ele sair de lá e ele for pra qualquer hamburgueria mano o cara tá feito porque lá é pressão velocidade e padrão os cara tão nessa raiz tá na cultura se ele for lá pra uma hamburgueria que geralmente vai ter um volume menor a Josh é um volume altíssimo a chance dele cair num volume menor é muito grande cara ele vai ele vai fazer com os dois pés nas costas entende ele é um ótimo profissional no mercado já ele tá acima da régua eu falei pra eles então assim tudo que você aprender aqui é pra você cara é o que você tá falando é pra você não é pra Josh lógico que enquanto eu tô aqui com vocês vai ser pra nós é um conjunto agora você saiu esquece você tá feito aí fora você tem lugar em qualquer lugar pra trabalhar eu tenho certeza disso então pensa assim com certeza às vezes acontece comigo eu graças a Deus eu tenho conseguido formar gente boa sabe time bom então pra ter uma ideia e isso transparece por exemplo a gente realiza lá um evento igual você viu ontem é lógico que sempre tem um detalhe mas é um evento bem executado então as pessoas porra quem é que executa porra o time do cara então às vezes quando um colaborador meu aqui sai da empresa e às vezes amigo meu contrata sem mesmo me ligar fala assim Rafael o que que tu acha desse cara aí contrata ou não por que? porque o cara sabe que é bom já chancelou o cara é J já é JK é bom né então o cara nem me liga né pra saber às vezes porque o cara então mas por que isso? porque por causa do do cara que é bom profissional sabe ele conseguiu imprimir um um bom trabalho ali de enfim e às vezes tem aquele cara que não que o que mais aconteceu aqui de funcionário entrar né e o cara ele não não quer aprender mais nada ele só quer fazer aquilo que ele foi deixado de fazer e aí meu irmão ele fica ali e aí o que acontece com o passar do tempo o trabalho dele fica meio que obsoleto né só que ele quer aumento de salário ao longo do tempo né ele acha que ele precisa ganhar mais e tal e ou vê o outro subindo né e critica ah não tem que o outro enfim mas enfim a gente não vai conseguir é o que eu falo a gente tem que formar cultura tem tem natação mas não é todo mundo que vai conseguir se encaixar e eu falo muito quando o de restaurante que a melhor maneira de você minimizar isso é na seleção eu falei inclusive isso ontem lá quando eu tava falando pro pessoal tem que a gente tem que dedicar mais tempo à seleção de funcionário e a gente o empresário dedica muito pouco eu falei assim ah o cara hoje quer chamar alguém o que ele faz primeiro o que ele faz ele chega pro pro funcionário dele pô tem alguém pra indicar aí o cara vai indicar aquele amigo dele que as vezes não para emprego nenhum mas é chapa dele é um amigão dele e aí o cara vai chegar na empresa e enfim aí vai ser custo pra você porque você não quis perder tempo mas você não quis perder tempo mas vai perder dinheiro vai perder mais tempo ainda enfim ô Michael eu queria trazer pra você aqui um dado né eu peguei um dado recente agora que lá nos Estados Unidos a gente tem 52% de alimentação fora do lar alimentação fora do lar eles falam que inclui delivery takeaway e atendimento salão e o que é fora disso é o que o cara cozinha em casa então ou seja 50% 52% dos Estados Unidos é alimentação fora do lar e no Brasil aqui nós estamos nós estamos ainda em 23% né ou seja a gente tem muito a crescer pra gente chegar igual aos Estados Unidos e a a a NR e a a NR e a Instituto Food Service Brasil soltou que nesse primeiro semestre agora de 2023 é a gente já já cresceu algo em torno de 9% quase 9% de 2023 é 2023 e 22 a gente teve um crescimento mesmo com toda a crise a gente teve um crescimento de 18% né então eu queria saber o que você acha disso se você acha que a gente vai chegar no patamar dos Estados Unidos eu queria saber o que você acha dessa dessa evolução cara eu acho que quando a gente vai lá pros Estados Unidos a primeira coisa que fica que eu admiro cara é a praticidade dos caras eles são muito práticos pra tudo né então tipo assim o negócio do trabalho por exemplo trabalho o cara quiser trabalhar 48 horas seguidas lá ah você quer trabalhar 48 horas toca os seus dólares e acabou vai lá e trabalha não tem férias décimo terceiro não tem nada disso né é sem burocracia então flui melhor o trabalho mesmo tendo essa falta de trabalho que a gente fala mas a praticidade deles me assusta cara e isso eles acabam levando pra esse comportamento de alimentação então hoje eu percebo assim aqui não sei se aqui no Rio tá assim mas em São Paulo o que eu vivo hoje com a minha família é o seguinte temos um negócio a empresa é estressante durante o dia cara chegou em casa ou tá indo pra casa a primeira coisa que a gente pensa é vamos comer o que à noite cara eu não vou falar pra minha mulher cozinhar ela tá cansada tanto quanto eu é ela só cozinha quando ela quer tipo assim ah Maicon eu queria fazer um risoto hoje vamos fazer um risoto você compra a carne faz a carne eu faço risoto vamos junto em família legal a gente gosta demais é bom importante pra família tá ali naquele convívio a gente fala pras crianças desce pode descer que eu quero vocês aqui embaixo com a gente faz aqui pega ali isso é o seio familiar que a gente gosta de manter mas acontece sempre Rafael não isso acontece uma vez na semana ou duas a cada 15 dias o restante é vamos parar onde pra comer ou vamos pedir alguma coisa pra comer é isso então acho que cada vez mais o brasileiro tá tendo essa questão de tempo e praticidade e outra eu não sei aqui no Rio mas lá em São Paulo você pega duas sacolinhas no mercado deu 150 reais verdade você tá entendendo? se você parar pra fazer a conta cara eu vou pedir não tô dizendo hambúrguer que hambúrguer talvez a pessoa não coma todo dia mas por exemplo na minha empresa na gourmet é uma uma embalagem bem servida e tal e todo mundo fala que pede almoço e janta vamos colocar assim a pessoa que come razoavelmente bem ali ela consegue comer duas vezes cara é 27 reais só que se ela comer tem gente que fala que come em dois tipo é só o marido e a mulher ou só a mulher e um filho elas falam que come em duas pessoas tranquilaço cara 27 por 2 é 14 é 14, 15 né? sim não é nem isso 13, 13, 50 é o preço de uma quentinha você tá entendendo? você vai cozinhar você vai passar porque você passa no mercado tem um problema gravíssimo você vai lá pra pegar o arroz o feijão o macarrão o molho e o óleo pra você fazer o macarrão você sai só de lá com isso você não sai você compra mais um negócio a criança quer mais um negócio você sai com 80, 100 reais então assim esse consumo eu acho que o dinheiro tá mais curto a galera tá começando a fazer conta tempo fator tempo fator dinheiro sair pra comer eu acho eu cantei essa bola em fevereiro eu falei pra Juliana em janeiro pode esperar vai ter uma curva eu acho que de aumento de delivery pelo seguinte hoje você vai no restaurante também um restaurante razoável duas pessoas três pessoas você não gasta menos de 300 né? você senta lá aí você tem o wallet eu não sei se aqui no Rio também é assim mas lá todo restaurante é wallet não tem estacionamento não tem como parar na frente cheio de carro wallet aqui é só na área nobre entendeu? Zona Sul aqui na Barra alguns lugares lá é wallet pra tudo aí você pega 30 30 reais já de cara você tem os 10% da conta então se você gasta 300 você tem mais 30 ali então se você colocar na ponta do lápis o tempo pra você ir ao restaurante o combustível os 10% e o wallet cara sim delivery é bem mais rentável você pedir sim você concorda? então eu falei pra ela vai começar eu acho que essa a questão da galera tá sem dinheiro mais curto hoje e o delivery não ter dado queda eu acho que é muito relacionado a isso porque se o cara for inteligente ele pede o delivery exatamente e tem qualidade né no delivery hoje sim e você também tá vendo assim ao longo do tempo a mulher cada vez mais inserida no mercado de trabalho né então exemplo na minha época você via muitas mulheres dona de casa né quando eu era criança adolescente né hoje você não vê mais cara hoje é dificilmente você vê uma mulher dona de casa hoje a mulher só fica dona de casa quando ela acaba de gestar e aí a gestação enfim mas depois ela vai trabalhar e hoje já tá assumindo cargos importantes e até assim trabalhando igual homem até tarde saindo da empresa 10 horas da noite você vai falar pra essa mulher cozinhar cara tipo eu não falo eu não vou falar pra Juliana cozinhar eu tenho cara trabalhou por exemplo sai 6 horas que é o que a gente gosta de sair 6 horas a gente sai fora da empresa e vai embora chega em casa 7 horas que eu não moro em São Paulo moro de vizinha 7 horas se ela for começar a fazer 7 e meia ela vai até 8 e meia quase 9 horas preparando tudo ali bonitinho pra fazer cara 9 horas a gente comeu 9 e meia 10 horas a gente tá indo dormir primeiro cara não é não faz sentido eu falar isso pra ela então é muito mais prático pedir ou parar em algum lugar pra comer a gente gosta então a nossa vida hoje é isso eu não sei se a realidade de todos é assim porque as vezes também mora longe espera o marido chegar em casa e tal mas acho que o delivery ganhou muito com isso sim eu acredito assim eu tô pensando como a gente aqui no Rio de Janeiro pode incentivar o o retirada na loja o take away né que a gente é muito fraco aqui os Estados Unidos é muito forte chega a ser quase um terço da alimentação fora do lar né essa cultura de lá o pessoal faz muito isso é sai do trabalho já vai pedindo e o lugar tá no caminho de casa já passa e pega né e aí isso com isso ele tem um custo muito mais barato que o delivery porque lá o delivery você paga e paga bem e lá é o seguinte né no edpico se você não der a gorjeta aqui eu não vi isso ainda mas lá você dá a gorjeta pelo aplicativo aqui tem como dar também eu acredito dá mas no depois é no pós no pós aqui não aqui lá você já pode na hora da gorjeta inclusive o seguinte eu tava lá eu tive uma experiência eu tava pedindo no horário de pico tava pedindo ninguém tava aceitando meu pedido e aí eu fui na recepção do hotel pra perguntar se eu tava fazendo alguma coisa de errado mostrei lá aí ela falou assim ó no chips aí eu fui coloquei a gorjeta e aí aceitaram o pedido ou seja então lá o custo da entrega ele é alto que eu acho que é o maior erro da logística aqui porque o iFood implantou uma cultura principalmente no início de de taxa grátis e aí ou seja a população acostumou com isso a não pagar pela comodidade cara qual é o preço que tem você tá na sua casa chegar uma pizza um hambúrguer quentinho sem você ter que pegar seu carro sair ir lá buscar na chuva é o que eu tô falando então isso tem um valor agregado bizarro só que as pessoas ficaram mal acostumadas e não querem pagar então por causa disso você gera um problema gigante de logística né por quê? porque não se pode cobrar por aquilo ali também hoje o cara cara hoje aqui no Rio a galera cobra em média sete, oito reais por uma entrega só nos Estados Unidos você vai pagar aí quinze dólares por uma entrega é animal né é surreal quinze, doze né então você não vai ver lá restaurante dando taxa de entrega grátis igual o nego faz aqui entendeu então é complicado isso e eu acho que isso gera um problema de logística porque é isso o cara não tem dinheiro aí ele não consegue remunerar bem o motoboy e aí isso vira uma bola de neve é ruim pra todo mundo eu também não sou adepto da taxa grátis nas duas lojas na gourmet e na burger que são as mais antigas todas elas eu nunca dei taxa grátis na burger mesmo que esses tantos mil pedidos aí por mês e eu já testei também a taxa grátis em alguns momentos também não achei nada demais de aumento voltei tipo normal só que tem algumas lojas da as duas pra começar eu acho que é legal colocar mas assim com o tempo certo pra você ganhar clientes novos e depois tirar é saudável é um custo de aquisição mas tem que fazer consciente como tu falou assim cara eu vou investir aqui de bancado no meu bolso como o cupom de desconto também acho que tem que ser assim eu não sou também contra cupom de desconto tem que ter mas consciente cara eu vou fazer pra adquirir fazer o cara experimentar meu lanche pra ele ver o quão é bom né e ele começar a pagar o valor que ele precisa pagar durante muito tempo eu falei isso pro iFood eu falei iFood é o seguinte eu só preciso chegar na casa do cliente eu tenho o produto o resto é comigo entrega, qualidade, padrão é comigo eu só preciso chegar uma vez na casa do cara se eu chegar uma vez na casa do cara eu ganho ele então é isso isso é um ótimo argumento pra você fazer a taxa grátis e chegar na casa do cara mas depois desliga cara senão você vai morrer sim aí eu tava pensando como que a gente conseguir aqui fazer um incentivo pra motivar esse take away passa e retira enfim né porque hoje a gente não faz e seria bom pro restaurante né porque ele não vai ter ali o motoboy pra soltar é só soltar o pedido e acabou né e fica mais fácil então a gente tá aqui trabalhando pra ver a nossa plataforma já tem tecnologia pra isso né pra trabalhar retira na loja só que a gente quer melhorar ela ainda mais pra facilitar né eu vi muito lá nos Estados Unidos e aqui também tá chegando aqueles locker onde aquecido onde tu pode pegar o lanche deixa ali pro cara passar botar uma senha e retirar o lanche dele legal que aqui é complicado Rio de Janeiro tem certeza que fizer isso o nego vai pegar vai entrar e vai roubar o lanche do outro é vai dar um jeito de abrir o locker mas ó inclusive você falando de ferramenta eu não sei como tá só a ferramenta de take away aí mas por exemplo hoje a do iFood ela tá com uma falha é o que que é a falha ah sei lá Duda chegou lá na frente do meu restaurante e vai pegar em vez de entrega ela vai escolher retirada certo? certo retirada caiu o pedido normal como integra normal como se fosse um pedido pra entrega só que com a opção retirada quando esse pedido tá pronto eu tenho só a opção do gestor de pedidos do iFood pra me dar colocar pronto aí chega a mensagem pra ela que tá pronta ela pode entrar mas na integração com as empresas não tá funcionando porque quando eu coloco o pedido da cozinha pra saiu pra entrega ele deveria ter outra opção ele deveria ter que nem aí entra sai não sei como tá o seu caso pronto pra retirada é em vez de saiu pra entrega pronto pra retirada dois status diferentes beleza o iFood aí quando eu coloco pronto pra retirada ele não estarta a comunicação via API pro seu aplicativo e você não informa a Duda que ninguém informa e tá falhando isso daí eu já falei pra eles então assim isso aí tem que funcionar muito bem e outra a Duda tá lá dentro do carro eu acho que seria muito legal pra ela também verificar o status de como que tá indo o tempo direitinho porque assim eu eu não tenho isso hoje mas se fosse um negócio forte takeaway e entrega no meu volume eu precisaria ter uma linha pra takeaway e uma linha pra delivery porque o delivery meu entra um volume muito grande eu tô com 40 minutos pra entregar ali certo se a Duda entrar no meio qual a vantagem dela ir retirar e esperar 40 minutos sim concorda? nenhuma então nenhuma então essa tá na minha cabeça já a pizzaria eu percebo que é diferente da hamburgueria é muito louco isso aí hamburgueria você vai em alguma hamburgueria retirar pedido? difícil e pizzaria lá em São Paulo pelo menos todo mundo vai buscar na pizzaria muito por causa do tempo é por causa do tempo e por causa que isso vem de antigamente sim né ah vou passar na pizzaria pra pegar uma pizza então e a hamburgueria é mais nova já vem na tecnologia de só pedir animal isso aí surreal então hoje eu vejo se aumentar o número de takeaway que eu acho que é legal só que eu vou ter que me preparar pra isso porque eu não vejo vantagem em tipo o cliente ficar esperando no carro na porta 40 minutos que ele entrou no fluxo do delivery verdade é tem que ter uma assim tem que ter vantagem tem que ter vantagem e é isso que vai motivar a gente crescer esse setor é e assim se eu passar ali na frente ah beleza a Duda chegou o pedido é retirada aí eu falo assim ah tem 40 50 pedidos na produção ah mas retirada vamos passar na frente o que vai acontecer com o delivery vai atrasar exatamente se a gente chegar 10 clientes no takeaway e eu passar 10 na frente pra ajudar o tempo que faz sentido pra ela eu vou matar o delivery e olha olha que que negócio imagina se vai fazer um pedido na judge aí tá lá tempo médio de entrega 35 minutos e o cara tá com fome aí ele vê assim ó tempo médio pra retirada 8 minutos exato aí o cara putz cara eu vou lá retirar aí quem que ganha a comissão vai aonde? vai no bolso do dono do restaurante ele economiza tá entendendo? é bom pro cara mas aí que eu falo tem que ter uma estrutura diferente então assim se você tá tipo pensando em impulsionar essa ideia motivar eu acho que isso é o principal porque hoje a gente fica no gato tipo a gente tá dando um gato ali tipo eu tô pegando o pedido da Duda passando na frente mas eu sei que tô prejudicando então pra não prejudicar o que eu falo hoje é muito ruim isso quando eu falo pro cliente que vai retirar cara desculpa mas é o mesmo tempo que você tá vendo no aplicativo é o mesmo tempo de espera pra retirada mata o negócio da retirada e ninguém percebeu isso ainda mas já tá na minha cabeça se aumentar teria que ter uma linha Michael vai ser rentável vai se pagar? não sei mas se tiver esse incentivo de entrega 40 retirada 8 cara com certeza vai ser rentável e vai se pagar porque todo mundo vai querer passar aí começa a criar essa cultura você falou o cara passar do serviço e passar e pedir e pegar eu acho que aí é muito legal não e se tiver uma organização de processo pra ele não ter que falar com ninguém na loja não imagina ele é outra coisa lá nos Estados Unidos como a educação lá é mais forte lá fica numa estante assim você entra na loja vê o seu número retira o negócio e vai embora aqui a gente sabe que não funcionaria isso teria que ser um lock e tem o pagamento manual também pra retirada era bom ser só online sim pra funcionar assim né sim e aí cara se aqui bota sei lá num lock o cara chega lá com a senhazinha que já saiu no pedido dele lá ele bota a senha retira o negócio e vai embora cara ia ser lindo ia motivar mas enfim a gente vai trabalhar isso aí falando de eficiência no delivery eu aqui acho que eu comentei isso contigo na live mas pra quem não assistiu a live eu vou falar aqui de novo a gente hoje eu tenho os 30 clientes que mais performam no JJA os top 30 que a gente fala e esses top 30 hoje estão faturando uma média de 150 mil reais no delivery o primeiro fatura 400 e poucos mil e o último lá acho que 90 e pouco enfim dá uma média de 150 mil reais faturada no delivery próprio fora o que o cara fatura no iFood e aí isso me espantou muito quando a gente começou a metrificar esses dados porque a média da plataforma é em torno de 20 mil reais no delivery próprio então eu falei assim se a média é 20 mil por que esses top 30 estão tão acima dos demais inicialmente eu achei que era o cara estava gastando muito dinheiro com tráfego ou então com muito influenciador enfim visitei cada um desses e vi que não era nada disso eu vi que tive que voltar aqui nos dados para entender e conseguir achar um outro indicador que era a recorrência que eles tinham diferente dos demais ou seja a recorrência desses caras era 75% ou seja 75% que compra com eles esse mês já comprou no mês anterior e aí a gente foi atrás do que que leva essa recorrência que a gente chama de TAP que é o tempo atendimento produto em embalagem e aí eu estava olhando a sua palestra ontem e aí você fala exatamente isso combina com tudo que a gente falou o tempo o teu tempo é bom o atendimento o produto e aí assim você encaixou mais uma coisa que não estava no nosso na nossa sigla aqui que você falou da construção de marca né e eu queria falar um que você faça então vai ficar um tapeque aí é e aí eu não sei se tudo isso leva a construção da marca né ou se de fato você pensou desde o início na construção da marca como é que foi isso quando você lançou a Just você já pensou desde o início assim cara eu quero construir uma marca foda assim que no futuro tipo McDonald's que a pessoa enfim você já pensou nisso desde o início em conceber isso ou não isso foi uma consequência do teu trabalho de eficiência cara a gente tem uma barreira muito grande aí de todo mundo que tipo assim eu tenho vergonha eu não consigo falar no Instagram eu não consigo expor minha marca não consigo expor minha cara é eu acho que essa marca ela nasceu forte é desse jeito porque eu odiava blogueiro tipo a gente estava vai na época de blogueirinho né ah você é blogueirinho você é blogueirinho e eu falava com os meus amigos mano sai fora você é blogueirinho quem não sei o que sai daí blogueirinho cara sem pretensão sem pensar em marca eu percebi aí entra no fator vergonha da galera que acho que é um é um escape para a pessoa entender e facilitar para ela entrar nesse mercado de expor marca eu percebi que tudo que eu postava ou a pessoa chegava em casa e recebia uma embalagem boa não tinha no mercado igual ela tirava uma foto e mandava um elogio ou eu postava alguma coisa ela mandava uma nossa animal que legal nossa eu estou louco para experimentar e aí o escape para o cara entrar eu acho que perder essa vergonha começar a expor a marca de uma maneira é responder e trocar ideia com essas pessoas cara isso é o acho que o estopim para você conseguir engajar o público então assim hoje nós temos 76 não sei 70 e poucos mil seguidores eu ainda não abri mão disso eu já não tenho mais tempo para responder mas ontem por exemplo no JJ no evento imagina um evento do Rafinha num dia o evento do JJ no outro e mais minhas demandas diárias congestionou todos os meus whatsapps e o meu instagram tipo de entrar ter 58 mensagens mais 38 para repostar mano eu respondi uma a uma e aí o Silvano fala isso mano você é muito louco eu falei por quê cara você responde você manda um áudio é diferente quando você escreve porque quando você manda um áudio o cara fala caraca é o Michael que está falando comigo e isso eu tenho a resposta dele caraca eu não acredito que você está me respondendo obrigado valeu só que assim para mim o escrever é mais demorado e para mim pegar aqui valeu obrigado é muito melhor só que isso acabou engajando e criando a marca uma força que tipo eu acho que veio daí a força da marca então tem lá tempo embalagem processo tudo mais mas tem essa parte de redes sociais também que tipo ajuda muito na construção da marca então engaja a cabeça da pessoa eu falo eu costumo falar que o o conteúdo ele está pronto você só precisa apertar o vermelhinho da câmera cara ontem eu estava ontem não hoje eu estava no quarto e eu me sinto horrível quando acontece isso que eu vejo um conteúdo besta e eu falo assim cara é isso que a galera quer ver eu peguei uma sacolinha do Rafael do Rafinha e tinha que levar uma sacola tinha cinco bonés do Anota I e ele pegou e eu tinha que levar para ele beleza eu levei essa sacola e estou lá a hora que eu fui dar para ele tinha seis cápsulas de café da minha casa e um coisa de tempero sabe aqueles temperos que você vira assim eu falei caraca e sabe o que aconteceu eu tive que trazer para o Rio de Janeiro que eu estava vendo direto está lá no hotel eu olhei e passei e falei caramba eu vou fazer um story disso aqui e não fiz eu entrei no banho e tal eu vim para cá então assim é isso que a galera quer ver entendeu eu falo assim cara esse cara é louco ele está lá está aqui o Rafael fala assim mano você estava falando do iFood aí você falou do parceiro da Macken aí você meteu um negócio do jogo do futebol aí depois você falou do negócio da política e depois você falou assim ó estou aqui o motoboy aqui e tal mano você é muito louco você não tem conteúdo você não tem nada eu falei mas é isso que a galera quer ver é natural né é natural então essa construção de marca vem eu acho desse relacionamento muito forte com a galera então eu comunico com cliente eu comunico com dono de restaurante eu comunico com concorrente e eu comunico com meus parceiros e o que você falaria para o cara assim que fala assim cara não tenho o menor jeito eu sou muito envergonhado o que você fala para esse cara assim você fala assim pô Maicon eu não tenho jeito nenhum eu sou envergonhado eu não me vejo eu conseguir botar a cara lá eu não sei falar direito né o que você falaria para esse cara cara na Just lá lá no passado eu lembro que eu comecei filmando muito a operação já que você não gosta de falar de se expor com a câmera aqui no celular o que você faz vira a câmera para filmar a frente fala ó galera e tipo filma o lanche filma tudo filma tudo aí você coloca uma música que está em alta ali no stories ou uma música que você gosta e vai fazendo só que assim quando você está começando a fazer isso automaticamente você vai começar a falar cara olha esse lanche olha o tamanho o cara pediu cinco carnes não sei o que olha só você está falando você não está aparecendo de repente você já começa a querer quando você começa a interagir que daí eu falo que é o escape para o cara entrar ele faz o vídeo do lanche o cara vai mandar caraca esse é animal aí você responde ele ali você começa a ter intimidade com as pessoas então daqui a pouco você já está virando a câmera e está falando eu fui assim verdade entendeu então tipo assim acho que esse é o escape primeiro vai mostrar produto operação e tal depois começa a falar em cima desse vídeo da operação e depois você começa aí hoje cara antes eu não eu saia de saia de perto das pessoas para fazer stories que eu tinha vergonha de levantar o celular mesmo falando bastante mas eu tinha vergonha aí hoje não parece um retardado as pessoas olham assim né tipo você pega o celular no Uber não sei aonde e fala assim o que esse cara é né fica todo mundo olhando assim cara eu estou aqui e tal mas já perdeu mas assim eu acho que o escape o começo do para escapar da vergonha acho que é esse canal aí legal e como para o Michael como é que foi quando que foi assim hoje você é um gerador de conteúdo né hoje você é convidado para palestrar como a gente te convidou quando que foi essa virada para tu fala assim cara agora chegou a hora já de eu entregar conteúdo de eu ajudar outras pessoas deu dar dica que é um trabalho muito bacana né cara você poder ajudar as outras pessoas né que estão começando né que e quando que foi essa essa virada de chave cara é quando a gente começou é aquilo que eu falei lá e tem na minha palestra e eu falei para você já aqui vou repetir é uma empresa cara faturar o que faturava emitir o que emitia de pedido num período de quatro meses ficou muito claro para mim que não era só para mim e para a Juliana eu tinha que participar da vida das pessoas isso é óbvio e eu pensei que seria só na vida dos meus colaboradores porque eu tinha essa vontade lá de trás do eventos que eu não conseguia eu falei caraca mano eu vou fazer eu vou pagar um salário melhor eu vou poder ajudar mais essas pessoas quando eu comecei a ver e aí eu falo que tipo o iFood tem participação nisso o iFood me projetou muito nos resultados então tipo desde o começo a gente é uma empresa que gera muito resultado e ele começou a me mostrar me usar como case e tal e foi crescendo então hoje cara eu recebo mensagens do Brasil inteiro do Brasil inteiro seja de Manaus Teresina Sul Curitiba São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo tudo de pessoas assim cara eu estou passando só para te agradecer que você me ajuda demais mesmo que você não saiba mesmo que você não me responda eu queria te agradecer Deus abençoe você sua família e tudo mais e isso começou a crescer demais crescer demais crescer demais ontem para você ter uma ideia aquilo que a gente estava comentando aqui fora do ar eu quase cancelei a vinda para o seu evento e quase cancelei a do Rafinha também que foi ontem por causa de um problema que eu tive na empresa e eu achei por bem não beleza porque estava muito em cima eu não ia dar essa mancada com você e com os convidados jamais resolvi lá de um jeito muito vamos colocar improvisado mas que eu fiquei muito feliz com o resultado os caras são bons para caramba e me ajudaram até meu filho estar no meio e o próximo evento para dia 30 que seria aqui no Rio de Janeiro eu peguei e falei para o Rafa Rafa puta cara não gosta de dar mancada com ninguém mas assim você vai ter mais tempo hábil do que o Rafael e do que o Rafinha para achar alguém será que você consegue achar alguém cara eu não vou conseguir no dia 30 e aí cara começou a passar na minha cabeça da Ju falando assim caramba meu todos os flyers né o cara está divulgando estava a minha cara lá estava a minha cara lá aí ontem a gente foi jantar eu, o Silvano o Felipe o Danilo estava lá também sim e eles começaram a falar assim tu já parou para pensar que tem gente que comprou o ingresso só por causa de você eu falei caraca será mano aí eu lembrei de ontem um monte de gente que foi no seu e falou caraca mano eu vim só para te conhecer e tal sou seu fã e cara vocês ajudam demais a nossa empresa eu falei é tem a chance lá do Rafael também ter esse caso então assim eu parei para pensar vou gerar um problema para o Rafael de credibilidade porque ele está vendendo um cara que não vai ele vai ter que mesmo com o tempo ele vai ter que trocar isso é ruim demais vou gerar um problema para as pessoas que compraram achando que eu vou e eu não vou puta frustrante e e o meu propósito de ajudar as pessoas eu falei assim cara tem que fazer um jeito liguei para minha advogada que eu tinha um compromisso inadiável lá nesse dia falei ó hoje eu não posso falar amanhã eu estou em São Paulo a gente reúne eu vou dar um jeito vai ter que ser de outro jeito eu tenho um compromisso no Rio e não vou abrir mão então assim o que me move hoje cara é ajudar essas pessoas como você falou o que virou a chave para você criar esse conteúdo para ajudar ele foi sozinho ele nasceu sozinho só que hoje eu sinto que eu tenho que alimentar porque você ouvi de uma pessoa ali ontem que veio do Espírito Santo para te conhecer que tipo ele precisava ouvir o que ele ouviu ali que vai mudar totalmente a operação dele que o problema dele era esse e ele nem sabia do tema sabe assim ele falou cara eu não sabia que você entrar eu sabia que você ia falar de pessoas de cultura mas eu não sabia que você entrar no tema que eu estou precisando ouvir e que eu vou resolver o meu problema então isso para mim é o máximo então tipo assim não sei se eu vou conseguir tanto por causa das demandas que vem crescendo e tudo mais eu estou tendo que escolher algumas coisas o que eu vou fazer mas o meu sonho reverso é quando eu dar uma parada daqui uns oito anos é fazer isso mais massivamente ajudar as pessoas de um jeito para mudar a vida delas dando conteúdo dando dica que nem eu falei para você meu sonho é tipo a Juliana falou você é maluco é pegar ligar para um cara do interior e falar assim ô cara você me mandou uma mensagem ali semana que vem eu estou indo para aí eu queria ficar dois dias aí na sua cidade eu queria ver seu negócio eu queria mudar seu cardápio eu queria fazer um lanche novo aí tu imagina o cara pô não cara mas pô eu não tenho esse dinheiro não tu não está entendendo eu vou fazer exato é isso que eu quero meu sonho é esse eu não quero parar para ficar curtindo vou viajar lógico né que a gente precisa mais velho curtir a família e tal mas eu quero fazer isso também pô cara isso é muito legal né imagina a gente fazer um programa tipo daquele do Luciano Huck que você chega reconstrói o restaurante do cara e aí então patrocínio a gente consegue né Rafael com certeza cara animal né gente já pensei muito isso aqui a gente construir um programa desse né mas eu acredito que vai ter uma hora que você não se afastar né mas você vai ter que escolher porque você vai acabar ficando essa tua entrega de conteúdo por exemplo que eu tenho certeza que ontem as pessoas que vieram no evento ficaram impactada com você e vai falar para outras pessoas então isso vai acontecer cada vez mais vai chegar o momento que você vai ter que escolher um caminho para se dedicar mais lógico que não vai abandonar nenhum nem outro mas vai ter que escolher o foco né porque senão a gente acaba não tendo foco nas coisas e isso é normal eu estava conversando isso também no podcast anteontem que eu fiz um podcast com o Júnior Pedro com a Aline e aí eu estava falando vai ter uma hora que vocês vão ter que escolher aí ele já tem uma coisa que eu achei legal porque a Aline é mais operacional para tomar conta e ele é o cara que faria essa parte então gente já estão meio que alinhados como que eles vão alavancar o negócio mas é bacana né cara e para quem está consumindo conteúdo o cara consome seguro né cara porque é diferente quando você vai fazer um curso de uma de um exemplo de uma faculdade que as vezes o cara só sabe teoria não tu está ouvindo de um cara ali cara que estava na guerra que o cara foi na prática ele começou do nada venceu então o cara até sabe ouve aquele teu conteúdo ali e acredita de coração mesmo porque ele sabe que que aquilo ali é real o cara viveu aquilo ali entendeu então essa que que é a diferença ontem tinha um cara lá ele e um casal aqui do Rio e você sabe que eu dei alguns ingressos de presente que eu gosto de fazer isso em todos os eventos sim e foi muito bom as escolhas que eu fiz aí eles veem conversaram comigo né aí eles tem o negócio chama cone burger por que cone burger eles começaram com cone pizza de cone sim e hoje ele tem um hambúrguer aí ele falou assim cara só que a minha cozinha precisa melhorar a velocidade não sei o que eu falei qual o tempo médio agora de pico eu vou 40 a 50 só que o hambúrguer cresceu muito eu falei qual que é a porcentagem hambúrguer e cone 80% hambúrguer 20% cone aí eu já eu falei você tá esperando o que pra parar com esse cone cara voa com o hambúrguer cara tira aí ele estalou o zóio aí a mulher dele é eu falei pra ele isso já mas ele não me escuta agora acho que ele vai escutar então assim é isso entendeu tipo assim hoje eu tiro um relatório na minha empresa eu falo isso pra todo mundo os caras me chamam de louco todo mês eu tiro um relatório tem produto lá que ficou no mês inteiro 10, 15 unidades Rafael eu falo tira corta ah mas corta a cabeça do meu colaborador tem que trabalhar otimizada se ele tem 50 itens eu puder reduzir pra 25 pra ele vai ser melhor pra trabalhar e pra mim não tem porque perder tempo com espaço com estoque com dinheiro de nada então vamos otimizar então eu faço isso sempre e eu tô falando pra ele otimiza otimiza porque um cardápio otimizado uma operação otimizada é muito melhor do que uma gigantesca que ele abraçar tudo e não conseguir fazer nada verdade cara já tá quase uma hora falando e parece que a gente tá falando 10 minutos cara é muito bom bacana quando o conteúdo tá bom vai embora quando você quando você eu acredito assim um dos grandes problemas que os donos de restaurante tem hoje é financeiro né o cara tá enrolado financeiramente né muito por falta de conhecimento por não saber precificar né pra ter uma ideia o outro dado que eu peguei da da ANR e da Galunio é que 32% é dos restaurantes no primeiro semestre eles não tiveram lucro ficaram no 0x0 o dado foi 7% virou no prejuízo em 32% que eu acho que o valor é ok a gente sabe que sempre vai ter gente virando prejuízo isso é normal agora o que me espantou foi 32% no 0x0 eu acho que é uma taxa muito alta e aí você eu acredito que seja é por falta da falta de conhecimento cultura né é eu queria saber assim o que que você acha o que que pode estar sendo essa esse 0x0 do cara aí cara eu acho que primeiro nasce-se muito restaurantes no Brasil não pensado e sim por necessidade eu acho que esse é um ponto sim quando o cara faz pensado que nem eu tava falando ontem com o Felipe com o pessoal lá com você eu comentei também das alavancas promocionais do iFood por exemplo eu abro a empresa eu tenho eu sei que na minha cabeça a gente já tem isso estratégico três meses eu tenho que bancar tudo aquilo mas pra isso eu tenho que bancar aquelas alavancas promocionais a taxa grátis e tudo mais mas eu sei que eu tenho do outro lado o Rafael um produto de qualidade e embalagem tempo velocidade padrão que é isso que a gente tava falando e eu sei que se eu chegar na casa dele uma vez ele vai ter a recorrência que você falou que você achou que é importante beleza o cara quando abre esse restaurante seja por necessidade ou seja de caso pensado ele não conseguiu entender isso ainda porque se ele primeiro se ele for por necessidade ele não tem esse dinheiro pra bancar esse período de dois meses três meses de alavanca pra fazer chegar na casa do cliente então a plataforma já não vai entregar ele porque ele não tá nas alavancas ele tem um período ali por causa da necessidade ele não tem um capital de giro e ele vai fechar e vai quebrar e não vai dar nada necessidade o caso pensado o cara começa o restaurante ele tem um capital de giro ele tá preparado ele não sabe o período de três meses porque ele não tem experiência como a gente tem mas ele sabe que durante um tempo ele vai ter que bancar beleza ele vai e banca só que o produto dele não é bom isso acontece demais cara então assim de um jeito ou de outro nos dois casos a chance de dar errado é muito grande eu acredito e por que que o outro que nem você falou os top 30 ali faz ele tem um produto bom não tem os top 30 você não foi lá neles você deve ter comido já os caras então assim é bom o cara tem um capital de giro e beleza vai dar certo então assim a chance de dar errado e dar prejuízo ou empatar é muito grande porque o cara a maioria dos donos de restaurante eu acho que hoje eles não entenderam esse todo só fazer um parêntese aí é que quando você fala de um produto bom a gente tem que deixar claro que a gente tá falando só do produto a gente tá falando de todo o serviço de todo o serviço porque uma coisa que eu vejo muito é o cara achar assim cara eu tenho um hambúrguer maravilhoso eu não sei porque eu não entendeu aí a entrega demora chega frio ele tem uma embalagem boa e tipo não vai impactar em nada o cara não vai pedir de novo sim então é isso entendeu então tipo assim aí você fala assim qual que é o segredo de vender bastante cara todo mundo pergunta cara como você vende tanto assim é esse todo agora esse todo dá um trabalho cara que a galera também não tá preparada pra perceber que é um negócio trabalhoso ou percebe também não quer fazer sim eu acho que isso é o grande ponto de vários restaurantes estar ou empatando ou dando prejuízo porque quem tem essa que nem o Rafael fala a tríade qualidade tempo velocidade padrão tal ele entendeu o jogo ele performa agora quem não tem isso daí cara e aí tem o fator de investimento inicial também que acho que é importantíssimo que a maioria também não tem né exatamente não tem o cara começa na raça ali mas assim eu acho até legal e corajoso da parte do cara começar só que ele tem que entender que ele tem que buscar isso ou buscar num sócio investidor ou até buscar no banco mesmo mas se ele conseguir fazer isso de forma consciente hoje assim o banco infelizmente eu falo aqui o banco às vezes ele engana o cara comigo que entendo o banco às vezes tenta me enganar às vezes liga um gerente pra mim Rafael eu tô com a com a taxa de juros aqui de menos de 1% ao mês de 98 aí eu porra é então vem aqui se tem esse dinheiro aí chega aqui aí eu pego a calculadora aqui da HP e faço essa taxa aqui tá dando 2.2 você falou que era zero ah não é porque tem o IOF porque tem a taxa de seguros pretamente eu falei pô irmão muito obrigado não é assim agora imagina o cara que tá precisando o cara fala é 5 é 7 o cara não tá bom tô precisando é e aí vai embora então assim eu vou ver se você me complementa aí vou falar os erros que eu mais vejo aqui do cara se enrolar financeiramente primeira coisa é o cara mistura o pessoal com o CNPJ o cara usa o cartão da empresa pra comprar coisa pessoal no começo é assim e o pessoal pra conta da empresa e aí o cara não sai desse ciclo fica uma bagunça danada essa é uma das coisas que eu vejo gravíssima que o cara comete a outra é precificar de acordo com o vizinho ele vê o concorrente dele não sabe nem como o cara fez aquilo ali ele vai e quer precificar enfim o cara que acha que o que sobra na conta no final do mês é o salário dele aqui no Hit uma época eu até brincai é o kit o cara virou dono de restaurante primeiro mês que ele vendeu bem já pega logo um Corolla na prestação e aí já quer viajar pra Angra e alugar uma lancha pra ele passear com a família porque ele acha que o salário dele sobrou 30 mil na conta ele acha que o salário dele é 30 mil e aí quando chega no próximo mês já começam os problemas você falou do cara que precifica igual o cara e tem o pior né ah ele tá daquele jeito lá vou fazer um pouco mais barato pra me vender mais puta merda sem calcular aí é osso né então ele fez uma conta rápida de padaria ali só que enfim são os desafios e os erros que a gente vê com certeza a galera comentando cara a gente tá chegando já passamos de uma hora tá chegando o final aqui eu queria perguntar pra você assim nessa trajetória que você teve da Josh eu tenho certeza que não foram só acertos você já falou muito dos seus acertos aqui mas eu acredito que tenha erros também nessa trajetória isso é normal de todo empreendedor eu queria se você lembra de algum erro que você cometeu e você se começasse um negócio novo você não cometeria de novo pra galera ficar ligada e não cometer o mesmo erro que você cara eu sei qual que é o erro mas eu não sei como seria possível porque é um é uma dificuldade muito grande pra quem cresce e muito rápido chegou uma uma hora na Josh Burger que tipo assim nós começamos o negócio eu tinha um negócio há 14 anos eu sabia que tinha que ser precificado eu sabia que tinha que ter CMV eu sabia que tudo nós fizemos tudo eu e a Ju o lanche tal ele gasta tanto de queijo de pão isso aqui o custo dele é isso a embalagem o precificado tudo certinho no produto tudo beleza começamos um negócio redondo no primeiro dia eu ia 64 pedidos no segundo dia 80 pedidos no terceiro dia estamos precisando de mais pessoas você acha que eu parei pra fazer a conta Rafael como que ia ficar o salário se ia encaixar ali qual que ia ser meu CMV não dá tempo cara só bota e vamos só bota e vamos então assim isso foi no primeiro segundo de semana já vem mais motoboy já vem mais maquininha mais taxa mais aluguel de maquininha mais equipamento não dá pra você acompanhar então eu e a Ju decidimos o seguinte eu falei Juliana a gente fez um planejamento tá precificado tá tudo certo mas porém a gente tá num desafio agora ou eu vou pra eu saio da operação que tá demandando eu estar aqui com você a noite tem a outra empresa rodando ainda ou eu vou pro escritório pra mim fazer conta e planilhar as coisas eu estou muito pronto pra tipo deixar crescer depois a gente vê isso só que isso Rafael deu dois anos três anos e ela não para de crescer cara você tá entendendo então entra nesse ponto hoje que tipo lá com dois anos eu dei um break falei assim Juliana eu vou pro escritório foi onde eu saí da operação e falei assim mas tudo foi bom também porque os dois anos e meio que a gente ficou na operação sem sair todo dia da semana e do final de semana serviu pra mim impactar a minha equipe com cultura e saber como que eu queria então hoje esses caras estão enraizados do outro lado eu abri mão por causa do crescimento por causa da falta de tempo beleza fui pra lá quando eu cheguei nesses dois anos eu fiz um retrabalho ali de precificação vi que tava dando lucro ainda tá bom mas eu não tinha mais controle total da parada aí já começa a faltar tipo um profissional pra me ajudar um cara do financeiro um cara pra captar dados um cara pra gerar relatório um cara pra ficar em cima dos produtos o que que aumenta o que que diminui preço de compra de venda tal isso aí eu já não tinha mais ali eu tinha essa pessoa aí tá aí voltou a crescer de novo veio a pandemia aplaude de novo cara eu não cresci estruturado eu cresci hoje eu estou vivendo esse momento que eu te falei eu contratei uma pessoa pra estruturar tudo e cara já surte assim em um mês o meu estoque já tá controlado praticamente a câmera fria a câmera congelada também já tá controlada agora o próximo passo é a operação depois financeiro e depois dados e tal tá tudo na minha mão Mike vai demorar um mês dois meses não vai demorar seis sete mas eu sei que eu tô fazendo tô avançando só que isso é muito ruim cara porque chegar nesse tamanho e você ter que mapear tudo de novo é um trabalho estrondoso de tempo meu da Juliana do cara da gerente da equipe é um choque cultural muito grande tudo que você faz hoje vai mudar tá você vai seguir esse papel tá agora que são as regras normas da empresa quantidade estatuto que você pode que você não pode dentro da empresa eu vou ter que fazer isso agora sim então assim se eu pudesse antes crescer estruturado vindo junto com isso eu era um cara realizado hoje cem por cento hoje eu só não sou e me chateia porque isso aconteceu tá arrependido? não não estou arrependido só queria que podia ter sido melhor nessa parte sim é mas eu tenho certeza que agora um exemplo se eu você decidir criar uma nova marca por exemplo agora eu vou criar uma marca de japonês por exemplo eu tenho certeza que você já vai fazer diferente e vai criar hoje assim nesse nosso mundo das startups quando você vai criar um negócio você faz um planejamento estratégico então você cria todo um planejamento estratégico onde você quer chegar onde você está aí depois você vem detalhando quais cadeiras vão assumir cada função o que você espera de cada cadeira de cada funcionário inclusive eu estou trabalhando para montar um planejamento estratégico de um restaurante assim como monta de uma startup trazer para o mundo de restaurante tenho certeza que é um pouco que você faz já mas esse foi o maior erro legal cara muito bacana o papo tenho certeza que muito conteúdo a gente gerou aqui para a gente encerrar eu queria te pedir uma indicação de o que o Maico consome hoje pode ser um livro para você indicar para o público ou um podcast ou alguém que você segue nas redes sociais enfim qualquer conteúdo que você consuma que você gostaria de indicar para o público cara essa é outra parte que eu estou falhando eu tenho na minha cabeceira cinco ou seis livros e eu chego eu tenho que mudar eu falei que tenho que mudar ó estou sendo burro eu vou querer ler eles à noite não dá não dá eu começo uma página já me dá sono e eu durmo então assim vontade eu tenho eu estou louco para ler eles mas eu não estou conseguindo então o que eu falei para a Juliana eu tenho que mudar tenho que começar a ler ele de manhã de manhã é o que eu faço eu acordo mais cedo primeira coisa eu faço acordo escovo o dente tomei um cafezinho e pego o livro para ler nem que você assim você gastar ali vinte minutos você vai ler dez páginas cinco páginas todo dia mas você vai evoluir porque a noite não dá a gente trabalha o dia todo não é nem só o sono mas a mente a mente é cansada e isso eu quero fazer e não estou fazendo então não posso indicar um livro dois eu gosto muito por falta de tempo eu gosto de ver alguns cortes da internet de algumas pessoas então tipo aparece o corte eu acho que impacta muito algumas coisas que as pessoas falam e dá para traduzir para a minha vida tanto profissional como pessoal e tem um cara que eu sigo já faz um tempo agora estou um pouco distante também que estou sem tempo mas eu gosto muito não sei se você conhece Thiago Brunet já conheço Thiago Brunet ele é um é um cara que ele é ele está muito ligado ao empreendedorismo ao meio empresarial ele está com grandes nomes aí no Brasil no mundo e ele tem uma pegada também cristã muito forte então por exemplo ele prova para a gente que tipo tudo que está na bíblia foi escrito há não sei quantos mil anos atrás e ela é atual ela serve para hoje o cara lê o negócio para você e fala assim é o que a gente está vivendo hoje sim cara tem muito cara hoje na internet fazendo isso e isso é legal né cara você trazer trazer esse conhecimento bíblico inserir exatamente eu também tenho seguido alguns caras que tem feito essa mesma pegada agora recentemente o primo rico o Thiago Negro ele tem ele tem trago como é que foi a vida do rei Salomão do rei Davi outro dia eu assisti um e ele falando de Jó sabe então assim cara muito bacana e tudo não cabe para a gente o tema é muito atual cara tu fala assim caramba e o cara foi escrito não tinha nem caneta cara e aí ele fala uma parada ele tem um um trecho aí para todo mundo isso aí serve cara chama o livro de provérbios sim o livro de provérbios ele é baseado em sabedoria e para a sua vida o meu pastor as filhas dele falam que eu tive esse interesse como que eu eu estou louco para ler a bíblia eu quero aprender aí ela fala vou falar o que meu pai me fala lê provérbios aí beleza ela fala que quando ela leu provérbios inteiro aí ele chegou ele né quando era criança chegou o pai dele e falou assim pai eu já terminei provérbios ele ah já terminou lê de novo pai já terminei ah beleza lê de novo ele falou que ele leu umas 4, 5 vezes quanto criança então assim ali fala de família ali fala de ser honrar seu pai e sua mãe fala de você honrar as pessoas de você ser justo de você não ser aquele cara que quer enganar ninguém isso cara você traz para a sua vida entendeu e o Thiago Brunet ele fez um no podcast dele tem lá Thiago Brunet é Brunetcast ele traz todo dia ele fala de um versículo então ele lê o versículo e ele traz para o seu cotidiano ali o que aquilo significa cara e aí você vê que tipo que nem você falou serve aí você vê o outro serve aí você vê o outro serve eu mandei para o vice-presidente do iFood uma vez um dele tipo eu sei que tem esse lance de não misturar religiões não tem nada a ver com isso cara sim eu acho que tipo assim acho que tem certas pessoas que eu gosto que eu falo assim ó mano aquele cara tem que ouvir isso não porque ele está falhando mas é porque vai ser bom para ele eu mando para o Rafinha eu mando para o Arnaldo já mandei e falei cara não sei porque eu tive essa vontade mas segue aí ó vai ver na sua casa indo para casa e cara é isso eu acho que esse conteúdo é muito atual e Deus capacita as pessoas cada vez mais no seu negócio na sua vida particular e vou te falar não é porque você vai escutar que você vai ser o príncipe perfeito amanhã mas ajuda sim cara por acaso o último livro que eu li tem essa pegada até eu vou indicar esse livro aqui para o pessoal o nome do livro é Jesus o homem mais sábio que já existiu e exatamente essa pegada trazendo os temas né de antigamente os ensinamentos né de Jesus né aplicados no mundo atual e cabe né cara muito não e detalhe no meio empresarial né a forma com que Jesus liderou né e conforme como que ele dava com os problemas assim e respondia as perguntas maliciosas como a gente vê hoje a gente vê hoje a gente quer bater igual né e o cara vai lá ele dava uma resposta sábia assim que tipo fazia todo mundo ficar quieto sensacional e outra coisa que eu aprendi muito com o Thiago Brunet é e nesse negócio mais cristão é que assim cara com quem você vai se relacionar é isso diz muito sobre o seu futuro então assim é você não pode eu por exemplo eu tenho esse princípio eu não quero ninguém do meu lado que trai a esposa eu não tenho amizade com um cara desse eu não vou fazer negócio com um cara desse eu não vou estar perto de um cara desse eu não vou nada com um cara desse um cara que engana tipo assim ou vamos ali vamos fazer um negócio a gente vai vender um curso vai ganhar maior dinheiro não sei o que ele não está preocupado não quero estar perto desse cara eu não quero Maico você é muito radical não e aí meu tudo bem beleza como você está tá legal eu não posso tratá-lo mal mas eu não preciso estar junto entende eu não quero ele na mesma mesa que eu com a minha família eu não quero ele na minha casa eu não quero ele em nada então quem está comigo eu tento selecionar desse jeito sim ah é o chato é o louco é o seletivo é o preconceituoso sim é meus princípios muitas vezes às vezes você está no meio errado você passa a ser o errado exato do meio né você consegue começar a ser enxergado como errado exatamente e tem um ditado que diz que é certo você é a média das 5 pessoas que você mais anda então você está andando com coisa ruim você vai ser uma coisa ruim é isso aí com certeza Maico muito obrigado cara prazer falar contigo valeu te agradeço demais a participação aqui no podcast não só no podcast mas ontem no evento não tive essa oportunidade então assim a gente está muito feliz de trazer você aqui e eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar o conteúdo que você disse aqui vai ajudar muito os donos de restaurante e esse é o principal função aí não está certo obrigado valeu meu amigo valeu um abraço pessoal não se inscreve não se esquece se inscreve no canal dá essa força para a gente continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso aqui valeu 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 valeu